E aí É muito fácil para cair Falando muito rápido Fala pessoal chegamos agora aqui na casa do Matuto da BR319 e da dona Sandra Olha só onde fica o KM que é a casa do Matuto KM 296 Olha só aquele Aquele caminhão que vem Só poeira Olha só aqui A placa do Matuto Pousada e restaurante do Matuto Temos café da manhã, água mineral e refrigerante Canal no Youtube Matuto da BR319 Olha só Só poeira aí E assim vai A gente vai A gente vai pernoitar Por aqui hoje Amanhã a gente vai lá para a casa do Joel Joel morador aqui da BR319 Vai estar gravando tudo para vocês Tudo vai ser postado aqui No Youtube Assim que tiver uma internet boa Eu vou estar tentando mandar Todos os vídeos para vocês aí Ok? Todos os vídeos que já foram gravados Eu peço para você nos acompanhar nessa viagem Deixar o like em todos os vídeos Deixar um comentário em todos os vídeos Deixar aí de onde vocês estão vendo né O local onde vocês estão vendo Cidade, estado e tal Se quiser deixar o nome da rua também Pode deixar E é isso Agora a gente vai descansar aqui um pouquinho Vai tomar um banho Vai dar uma merendada E está aqui a Juma também A Juma de ontem para hoje Teve o pneu tirado Mas está aí Deu para a gente vir Vim que estava murcho Estava murcho a câmera Aí o Joel foi tirar Com a chave de fenda E acabou furando a câmera Quando ele foi tirar né Aí fizeram um remendo nela E está aí Está dando para a gente ir Ok? Até mais E amanhã de manhã Eu vou estar iniciando outro vídeo Tá bom? Aí eu vou gravar E eu vou ver Até onde eu vou Ok? É isso Até mais Fala pessoal Venhamos aqui no 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 rio Água cristalina No Igarapé Água cristalina Aqui em cima da ponte Olha só Para ver O buraco da cobra Eu acho que é ali ó O buraco dela Diz que ela sai de noite né Para comer Para comer Aí algumas pessoas já viram ela também Aqui Aí o carrinho passando Ó carro baixo hein Carro baixo aí passando na BR319 E como eu estava dizendo né Sobre a cobra Algumas pessoas já viram ela aqui Eu disse que é uma cobrinha imensa A dona Sandra morre de medo de vir para cá né Por causa dessa cobra Mas a mãe da A mãe do Matuto Disse que já viu ela E Ela é velha Essa cobra é velha E Grande disse que Grande demais Aí o Matuto não vem pescar aqui nesse Igarapé não Porque ele tem medo Porque ele tem medo Ele nunca viu e nem a dona Sandra Porque ele não vem para cá Mas a mãe do Matuto Já viu Olha só como que é ali ó Aí com certeza tem que ter né Cobra Tem cara de que tem cobra mesmo De ser grande Mas De noite Eu vou vim Vou vim aqui ver Vou ver Vou ver Vou ficar aqui em cima dessa ponte Vou ver se eu vejo ela Vejo essa cobra Para pelo menos fazer uma filmagenzinha Para vocês ok Aí ó Ponte sobre o Igarapé Água cristalina Aqui próximo a casa Do Matuto da BR-309 No KM 296 O Matuto também tem canal No Youtube E o Caipira da BR-309 Também tem canal Aqui no Youtube Eu vou estar deixando O link pessoal De todas as pessoas Que tem canal né Que eu conheço Vou estar deixando aí O arroba deles E o nome Aí vocês vão lá no canal No canal deles né Se inscrevam Deixa o like no vídeo Deixa um comentário Beleza E compartilha o vídeo deles Tá bom É E é isso É o Matuto O Caipira O Geová O Joel O Joel também tem O Joel aqui Morador da BR-309 Aí tem a Mili Tem a Iara Silva A Mili Nascimento Tem a Iara Silva E tem a Eloine Rizadinha A Eloine Rizadinha E a Mili Nascimento São minhas irmãs E elas tem canal aqui E a Iara Silva E a Iara Silva É minha prima Tá Eu vou estar deixando O arroba de todo mundo Aí é só apertar em cima Que vocês já vão parar lá Em cima do Do vídeo deles Do canal Tá bom Aí se inscreva pra estar ajudando Os meus parceiros Ok gente E é isso Até mais Chegando aqui na casa do Matuto Nós vamos lá no Na casa do Geová Gordinho da BR-309 Aí eu vou marcar Como eu já disse Eu vou marcar né O O arroba dele aí no canal Tá vendo aqui um Um caminhão Olha só Só poeira Mas é isso E aí pessoal Estamos indo tomar banho aqui no No bueiro próximo à casa do Matuto O bueiro a gente fala Mas o pessoal pensa que é aqueles Feliz coisa né De... Sei Bueiro da cidade né Bueiro da cidade Aham Mas aqui a água é limpinha Já está limpa A gente vai já chegar lá Bora por aqui mesmo É aqui e cobre Não, a gente melhor Ficando pela peste Que que falou? Se der uma ajeitada aí Uma limpada assim né Fica show de bola Ali é a casa do Chico Miranda Pra lá Ajeitada aí E aí E aí E aí pessoal, chegamos aqui Um bueiro Ali é a casa do nosso amigo Chico Miranda É, ele é viajante por ali E aqui é o bueirante que vai pra cá Beleza Tem podre Só o luz E aí, o que que tu tá achando aí? Vai pular primeiro Eu vou pular na área e vai pescar Já vai tentar pescar aqui Para ver se ele vai pegar alguma coisa Olha só a cara do pescador E ali é o bueiro O que a gente fala A bueira é porque tem esse negócio aí, né? Pra passar água de lá pra cá Aqui é bem limpinha Só que eu não vou pular não Só tem uma beirinha Olha só o buraco aqui, ó Aquele buraco ali que pode ter cobra E aí, agora a gente vai tomar um banho E aí, agora a gente vai tomar um banho